...que a Risparabia Motion 2017 é o município de... ...de Júlia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta mulher que disse sim para um concurso de Miss... ...ela é um orgulho para o concurso Miss Pará... ...porque ela tratou a todas, todas, cada candidata com muito respeito... ...e fez com que elas enxergassem o valor que elas têm... ...e eu presenciei muitas vezes as suas conversas quando ela dizia... ...você pode, você consegue, mas eu sou muito pequena, acho que sou muito magra... ...você pode, acredite em você, senhoras e senhores, a proprietária da Maison Carmen... ...é, aliás, a única Maison... ...a do nosso Shopping Boulevard... ...a dona do Estúdio K... ...de pé, a senhora... ...Carine Barreto! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL